Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou aproveitar que eu tava gravando, a câmera já tá aqui e vou anunciar um sorteio. Karina Ribeiro, lá do grupo Importados da K, mandou aqui pro canal dois perfumes pra eu sortear pra vocês, olha que legal. E eu vou sortear um e depois eu vou sortear o outro, certo? Vão ser sorteios separados pra ficar uma coisa mais organizada, certo? E olha o perfume que ela mandou, gente, um L'Avié Belle de 75ml, um tester novinho, zero bala, nunca usado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A maioria das mulheres, né, amam esse perfume, olha isso, 0, 0, 0. Amam, né, esse perfume, mas se você ganhar e não gostar também é um perfume muito fácil pra trocar, muito fácil pra vender. Esse perfume gruda, né, na maioria das pessoas, em mim, infelizmente ele não fixa muito, eu tenho um de 50ml. Nossa, mas é gostoso, né? Gente, então, ela mandou esse perfume pra eu sortear pra vocês, top, né? E como que faz pra participar do sorteio? Aqui no box de informações tem o link do grupo da Karina Ribeiro lá no Facebook, quem puder entrar, pra ficar por dentro, né, do que ela posta, dos lançamentos, dos decantes novos, ela sempre coloca lá, vocês ficam mais por dentro, né, do que tá rolando. E você não precisa ser inscrito aqui no meu canal, vai que você quer participar, mas não curte muito meus vídeos, não tem problema, pode participar de boa. Se você puder dar um like pra ajudar a divulgar o vídeo, pra ajudar a divulgar o sorteio, bom, se não puder também, não faça nada, só deixe um comentário aí pra eu saber que você quer participar, pode escrever qualquer coisa, quero participar, estou participando, blá blá blá, qualquer coisa. Só não me faça perguntas que eu não vou poder responder, senão vai começar a gerar comentários pra mim, né, e depois vai que sorteia pra mim, então, não, tenho que ser neutra. Então, deixe aí um comentário, qualquer coisa, certo? Um só, tá, gente, só um por favorzinho, porque no outro vídeo do sorteio teve gente que comentou várias vezes que eu tive que ficar excluindo, nossa, hoje minha língua tá colada. Então, boa sorte no sorteio do Lavi, perfumão, quem ganhar, ganhou um presente, então, esse perfume tá bem, bem caro, né, bem caro, cada dia mais caro, porque é aquela coisa da lei da oferta e da procura, né, muito procurado esse perfume. Então, muito obrigada, Karina, por ter mandado aí pro canal dois perfumes pra sortear. É, obrigada mesmo, boa sorte a todos vocês que forem participar, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.